Oi gente, eu sou a Gabi. E essa é a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Centro de Batalhas, ao vídeo 71 rimas muito satisfatórias. Vamos lá? Salve rapaziadas, estão bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, pegando um monte de coisa que aconteceu desde a última vez que a gente postou o vídeo. É um vídeo que eu gostei muito do resultado e eu espero que vocês curtam também. Vídeo grandão pra vocês, quase 20 minutos, e eu fiz com muito carinho. Pra quem quiser se informar sobre as batalhas de rimas, sobre a notícia e tudo, segue a gente no Instagram, que é a Rerrubação das Batalhas, tem muito post legal. E também o pessoal aqui embaixo também. É isso, obrigado pelo apoio de sempre, obrigado por quem cobrou o vídeo, isso incentiva muito. E bora lá que o vídeo tá muito maneiro. E é nóis. E é nóis. E é a drogação. O que é que é? Ele te atacou! Você vai deixar! A nossa cortina, o show do antagonista, queimou no episódio a morte do antagonista! O que é? O que é? O que? O que? O que é isso? 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 Tem que ver ele, é isso, né? Olha que engraçado, a hipocrisia no meio desse Brasil Já que as minas, mano, é tão importante, me fala Por que você tirou a devizinha do seu trio? Aonde que isso aconteceu, mano? Sabe como é que eu virei a cara de SP? Foi batalhando na rima, ganhando o nacional Rimando na Colômbia e rimando na Argentina Eu já perdi no regional, eu já perdi no estadual Sim, isso é verdade, bigão Eu não pisei no nacional Não, então era minha vez Por que agora você é um idiota Uns nasceram pra pisar em BH Outros nasceram pra pisar na Europa Caraca Aê O trido cuisão do Raipado Aê O trido cuisão do Raipado E o trido delineado Pode tomar no seu cu Tá tudo bem, delineado Não me atrapalho Até porque, irmão, pra passar delineado Tem que ser homem pra caralho Você falou o que? Que tem que ser homem pra passar delineado? Johnny te humilha Não tem que ser homem pra passar delineado Tem que ser homem pra sustentar a família É que o Johnny, ele tem trauma até de gritar contra mim Bota na balança Olha a liga pra minha cara Ver se eu tenho cara que peida pra criança Na moral Pra mim você tá cheio de marra Ah não Senão você vai falar que eu jogo fumaça na sua cara Ha 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 A galera ama ela Você não se lembra Ai gente, como eu pedi tudo com ele Gente E me, 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 me Que boi Que boi Que boi Cadê essa criança? Tava ali Ah tá Pô, que maneiro Pô, que maneiro Esse jeito Hum Ai caralho É fã Cegos e cegos e pregos e regos e regos e regos e regos A barra de aval Tô construindo nas rimas e rimas Utilizando minhas barras de barra Oh, 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 oh Encontra caralho Viu na roda Você morreu pro Yogi Eu morro Yogi Encontra caralho Dá um abraço aí Encontra tudão Eu vou te dar voz Te abraço no estado Não, esse ano você não foi Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã O título que não O título que não Só que quer falar de título Quer falar de ser campeão Eu não entendi essa visão Em cima do parque o 3 está do O Que adivinha de quem são Que ruim Seguidos É Caraca 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 E se perdeu cara Eu não preciso disso Quando eu abro minha boca Nego vejo esse sorriso Mas falou até de filme E eu aqui estou de exemplo Quando eu estou buscando algo Menino descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma Que eu dirijo Te matar nessa batalha Que já está virando um vício Você falou joga para o alto Eu mando um improviso Eu jogo a grana para o alto Porque eu preciso disso Ficou maneiro assim Dorei Eu gostei Esse é aquele do cabelo de flor? Esse é aquele do cabelo de flor? Daquela complexão? De margarita? E a praça oito é perto da minha goma Acho que é Acho que é Tá, tá Mas eu acho que esse O ouro É aquele da mochilinha Da mochilinha Tá ali Tá ali né Se perdeu Gente, mas ele está com uma A Tem que ficar Tem que ficar É Tem que ficar Tem que ficar Tem que ficar Pergunta para a filha abusada, se o pai dela dá o único que ele soa. Meu Deus. Eu adorei. E o dia finalmente chegou. Nossa. Cara. Caraca. Caraca. Foi impinada. Caraca. 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 E hoje eu vou mostrar, tá vendo, truta, chegou o dia aí, P.A. E aí? Ah, ela ganhou. É, imaginei. Pô, estavam todos ali embaixo, viu? E pros MCs que não apareceram, eu tô sempre colocando caixinha no Instagram, então é só você mandar sua rima lá. E provavelmente se a rima combinar com o vídeo, ela vai aparecer aqui no canal. Querendo mandar um abraço também pro Davi Hanoky, que é um moleque muito maneiro, que ele treina vários MCs aí, então siga aí no Instagram. E pro coletivo West Blue, que salva muito nas fotos da Thamby e nos posts do Insta. Tamo junto e obrigado por tudo, rapaziada, vocês são incríveis. E é nóis até outro dia aí, com um vídeo muito maneiro. Cara, maneiro eles curtindo ali embaixo, afinal, no BH, né? Eles surtando, muito maneiro. Agora, tem umas ali que não tem... Caramba, eu desmontei naquela. Eu vi. Caramba, muito bom. Foi e nunca mais voltou se deixar. Só ia. Ai, gente, foi muito bom. Tem umas coisas assim que a gente não espera de jeito nenhum. Aí quando vem, assim... Você fica... Perdi tudo, perdi tudo. Não tem como, cara. Foi muito maneiro. Muito bom. Então é isso, gente. Esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha também, que ajuda muito. Valeu. Bye. Tchau. 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 Tchau.